O mundo é O mundo é uma beleza Sinto feliz De ver a mãe natureza Quantos dias É mais um dia feliz Que Deus me deu para mim E eu me imagino assim A natureza me diz Sempre que eu vejo Os animais tentando Eu admiro O que fico imaginando É tão bonito Que o homem tenta imitar Vira e mexe, pinta os canetas Faz até animais elétricos Para as crianças brincar E resumindo Eu quero agradecer Muito obrigado Meu Deus por eu viver Vivo cantando Feliz com muito amor O Senhor me deu o dom De cantar em cima do tom Obrigado meu Senhor O Senhor me deu o dom De cantar em cima do tom Obrigado meu Senhor Ao dom de cantar em cima do tom 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 Sempre que eu vejo os animais brincando, eu admiro e fico imaginando É tão bonito que o homem tenta imitar, vira e mexe com os canecos Faz até animais elétricos para as crianças brincar E resumindo, eu quero agradecer, muito obrigado, meu Deus, por eu viver Vivo cantando, feliz com muito amor, o Senhor me deu o dom De cantar em cima do tom, obrigado, meu Senhor O Senhor me deu o dom, de cantar em cima do tom, obrigado, meu Senhor O Senhor me deu o dom, de cantar em cima do tom, obrigado, meu Senhor